A Atos Semente está de parabéns, eu falei para o Odílio, para a Tânia, pela organização, pela valorização do funcionário. Parabéns para a Atos Semente por estar fazendo o segundo ano desse evento. Eu acho assim, como eles falaram, tem 1.200 funcionários aqui hoje com a sua família. É uma cidade muito, 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 muito gratificante estar participando desse evento aqui, da Atos Semente.